Mas olha só, TVC Agora é um programa de informação, entretenimento e oportunidade, né, Vanja? Tem muitas! Já estou aqui com a Vanja e, Vanja, fala pra gente a oportunidade ou até mesmo o convite que você vai fazer hoje. Hoje eu vou fazer o convite pra aquele proprietário, né, que tá com o imóvel fechado, que tá com o imóvel sem saber como que vai resolver o problema dele, porque a Vanja Imóvel está precisando do imóvel, tanto pra locação como pra venda. Olha, gente! Graças a Deus nós atingimos alguns números no mês de janeiro e fevereiro e eu estou precisando do seu imóvel. Vamos trazer pra mim. Então, atenção, proprietário, empresário aí do imóvel, né, entre em contato com a Vanja Mello, porque ela sabe o que fazer. Ô, Vanja, qual que é o seu contato? Bom, nós estamos localizados na rua João Silva 311, sala 7. Também temos o telefone fixo 2104-3571. Estamos nas redes sociais, arroba Vanja Mello, Instagram, Facebook. E também temos o meu celular, gente, que é particular, que eu vou atender vocês com todo carinho. O 679-9909-2056. Anotou? Não anotou? Calma aí que ela vai repetir de novo. O WhatsApp. 679-9909-2056. E o atendimento, Vanja, de segunda a sexta? Segunda a sexta, horário comercial, tá? Tem tanto eu como a minha equipe que estão lá pra receber vocês com o maior carinho. Ai, que tudo, gente! Então, olha, anota, procura a Vanja, eu tenho certeza que com ela você vai fazer aí um ótimo negócio, um ótimo projeto, né? 2023 é um ano que tem muita coisa pra rolar, né, Vanja? Tem, ainda pra acontecer. Muita coisa pra acontecer. Então, pode entrar em contato com a Vanja Mello e tirar todas as suas dúvidas. Final de semana, descansa, né? Sim. Então, mas segunda-feira estamos aí. Isso mesmo. Vanja, muito obrigada. Eu agradeço, viu? Um ótimo final de semana. Obrigada pra você também.